Somos felizes, viva felizes, os palcos praza sempre artista felizes. A Articultura volta do intervalo e traz pra vocês agora um pouquinho do terceiro festival de música raiz e seus bastidores. O terceiro festival de música raiz foi realizado pelo Clube da Viola de Tupã e você acompanha agora. Enquanto os dois violeiros começam a esquentar as cordas da viola, a gente queria falar agora com o nosso presidente, Luizinho Silva, que tá à frente do Clube da Viola junto com toda a comissão organizando o terceiro festival de música raiz. Luizinho, e aí, atingiu a expectativa do clube? Olha, Charles, um abraço pra você, todos os telespectadores, atingiu, graças a Deus. Aquilo que a gente faz com amor, com honestidade, com segurança, credibilidade, dá certo. E com toda a humildade do mundo, né? Sem humildade nós não conseguiríamos nada. E é tão gostoso quando se fala da humildade, porque a música sertaneja raiz faz a pessoa ser humilde. Eu costumo dizer isso. O humilde se inspira na natureza, se inspira na roça, na terra molhada, no toque de um berrante, no mugiro de um bui. A humildade vem disso daí. Então, com toda a humildade, nós chegamos aí nos comerciantes, patrocinadores, pedindo total apoio. E eles, humildemente, nos ajudaram. E a festa está acontecendo, linda, maravilhosa, que noite linda, público bonito, a família tupanhense reunida. Isso aí é maravilhoso, só tem que agradecer mesmo. Nós só temos que agradecer mesmo. Não tem outra palavra a não ser agradecer, agradecer, agradecer. A gente costuma dizer aqui nos bastidores que a qualidade dos violeiros que estão se apresentando aqui no terceiro festival já transformou o festival num show. Mas daqui a pouquinho a gente tem a apresentação do show especial de encerramento de Belmonte Amaraí, que graças ao seu conhecimento, a sua influência, está vindo para Tupã pela primeira vez em 50 anos de carreira. Olha, nós temos dois grandes shows hoje, né? Os violeiros, que é um show aí de duas horas e meia, mais ou menos, de 28 músicas, que são profissionais, na verdade, porque é talento demais, né? E depois o Belmonte Amaraí. Mais de 50 anos de carreira, nunca tiveram em Tupã a dupla Belmonte Amaraí. Esta é a primeira vez. Isso daí já é um fruto, já plantado e já dando fruto, já uma semente plantada e já colhendo fruto do nosso clube da viola. O clube da viola aqui de Tupã, que com o nosso objetivo, tão afinco, né? Da nossa cultura de ajudar quem canta e toca em Tupã, divulgar esses violeiros que nós temos, como o tribo da viola, né? Nós temos amigos da viola, temos aí o nosso amigo Saraiva gravando um disco agora com uma dupla. E nós vamos divulgar esse povo e, além de tudo, trazer também grandes shows, como nós estamos trazendo hoje Belmonte Amaraí. Para cantar uma música aí de mais de 40 anos, que é Saudade de Minha Terra, Malaghanha, Lágrimas da Alma, Cavalinho de Pau. Cavalinho de Pau, olha, foi a primeira música que eu aprendi a cantar. E eu vou ouvir hoje, já perguntei para eles, aí, canta Cavalinho de Pau. Essa não pode faltar no repertório. Então, Mercedita, enfim, é só sucesso. E olha, esse é o presente de Natal para a população tupãense. Valeu, Luizinho. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho realizado aí. E você de casa, continua acompanhando o terceiro Festival de Música Raiz, os dois violeiros no palco, já esquentando a garganta e as cordas da viola. Música Raiz, os dois violeiros no palco, já esquentando a garganta e as cordas da viola. Música Raiz, os dois violeiros no palco, já esquentando a garganta e as cordas da viola. J. Barbosa, que hoje está trabalhando, representando a Rádio Tupã AM, transmitindo ao vivo o terceiro Festival de Música Raiz. E também ele compõe a comissão do Clube da Viola. J. O que você está achando desse terceiro Festival? Expectativa muito grande e já dá aquele gostinho da gente continuar para o ano que vem o quarto e o quinto e o sexto e aí. Com certeza que festa bonita, maravilhosa. Eu sei que deu trabalho a realização desse terceiro Festival, mas vale a pena quando a gente vê um grande público como esse aqui presente na Praça da Bandeira, no Espaço Cultural. E eu estava comentando com o Luiz Carlos, agora que a gente fez o terceiro, tem que continuar o quarto, o quinto, o sexto. É uma festa maravilhosa, bonita, que agrada a todo mundo. Eu que sou um fã da música sertaneja, já há 35 anos no rádio, comecei gostando da música sertaneja através do Geraldão, do Dorival Jorge. Então, para mim, está sendo uma maravilha, beleza e um nível muito alto, realmente, excelentes duplas, pessoal da região inteira e realmente está uma festa bonita. Valeu! É isso aí. A gente queria agradecer pela sua presença aqui essa noite e ontem que você transmitiu. Quem não pode estar presente na noite de ontem nem na noite de hoje pode acompanhar pela Rádio Tupã AM e a gente agradece por isso, porque é graças às parcerias que a gente faz coisas grandes aqui em Tupã. Muito obrigado e parabéns! Eu que agradeço com certeza e a Rádio Tupã que tem música sertaneja de manhã, tem a tarde, tem a noite, final de semana. Então, a gente não podia faltar aqui nesse evento transmitindo ao vivo, levando as emoções do pessoal que está em casa e não pode vir assistir aqui ao vivo, mas está em casa ouvindo pelo rádio. Toda noite lá no barraco, Dona Rosa explicava ao Zé que a sorte não ajuda os fracos e que o pobre tem que ter fé. Mas enquanto Rosa rezava, pedindo a Deus solução. O Zé só expulgava o inferno da escuridão. Vocês acabaram de acompanhar a apresentação da dupla Os Dois Violeiros, que o ano passado faturou o prêmio de primeiro lugar aqui no festival. Parabéns pela apresentação. E aí, o que vocês estão achando dessa terceira edição do festival? Ah, como sempre, né? É uma edição que trouxe as melhores duplas do Brasil aí. Menos a gente, que a gente está aprendendo ainda, mas a gente está muito feliz de estar aqui. Foi um presente enorme estar aqui mais uma vez na cidade de Tupã, que tanto nos acolheu, né? Graças a Deus o pessoal daqui acompanha a gente pelas redes sociais, estão sempre do nosso lado. E a gente fica muito feliz de cantar para esse pessoal aqui. Sempre é emocionante para nós. Ó, dizer que vocês cantam muito é pouco. E qual é a expectativa para essa terceira edição? Rapaz, tomara que nós ganhem de novo, né? A expectativa é essa. É isso aí, gente. Obrigado pela participação. Parabéns pela apresentação. E a gente conta com vocês com certeza no ano que vem, independente do resultado desse ano. Amém. Parabéns a vocês pela organização. Parabéns a você por ser eleito vereador agora, que você vai trilhar um caminho bonito aí. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E a cultura da moda raiz vai sempre estar adiante aqui em Tupã. Um abraço todo o pessoal aí. Valeu. Valeu, com certeza. Isso aí. Terceiro festival de música raiz aqui em Tupã, realizado pelo Clube da Viola e você continua acompanhando. Tupã, realizado pelo Clube da Viola e você continua acompanhando. É um peixe fora da água, é dozeira sem portão. É um peixe sem abraço, é mulher sem coração. É um randeiro de barrigo, sem rodeio, sem avião. E rodeio sem viola. Vai aqui a progressão. É um randeiro de janeiro, sem sanguísta e sem urbata. Ao meu lado, o prefeito eleito, Ricardo Raimundo, que está prestigiando o terceiro festival de música raiz. Raiz, aqui na Praça da Bandeira, com o público recorde. Ricardo, o que você está achando dessa festa? E bacana você estar aqui, já prestigiando antes mesmo de assumir a prefeitura, já prestigiando os eventos que são realizados aqui em Tupã. Boa noite. Boa noite, Charles. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Maravilhoso. Você vê a praça cheia, família voltando a frequentar a praça. E uma qualidade dessa, qualidade de violeiro da nossa região. Além de você estar divulgando o trabalho dos profissionais, quantas pessoas estão aqui que amanhã e depois vão estar contratando um aniversário, um casamento, um churrasco. Ou seja, eles estão tendo o prazer de participar e ao mesmo tempo fazendo o seu marco. Então isso é muito importante. Nós queremos dar parabéns a você, ao Luiz Carlos, ao Clube da Viola, por todo esse trabalho. Isso é muito importante. É o que eu falei, resgatar as nossas raízes e trazer a família para casa. Hoje a família está ficando muito isolada, isso é ruim. E esses eventos acabam trazendo, saindo da comodidade, vamos lá escutar. Um fala com o outro, acaba divulgando em outras cidades, né? Quantas pessoas tem aí da nossa micro região gastando no nosso comércio. Ou seja, além de ser prazeroso, está sendo investido um dinheiro no nosso comércio. Isso é muito importante. E nós queremos, não só como pessoa que nós gostamos disso, mas como pessoa pública, o ano que vem assumindo a prefeitura, fazer um trabalho com você, dentro da Câmara, com o Luiz Carlos, independente, apaixonado pela cultura, está incentivando cada vez mais. Isso nós queremos, de coração, trazer não só a Viola, mas enfim, outra cultura para a nossa cidade. Queira Deus que nós consigamos aí, cada 15 dias, um evento para a nossa cidade. Vamos trabalhar para isso, unindo as forças cada vez mais, junto com a iniciativa privada, para poder estar fazendo um trabalho pela nossa cidade. Obrigado, Ricardo. Na verdade, esses eventos, eles mostram qual é a capacidade cultural e artística de Tupã, inclusive, para trabalhar também com o turismo cultural. Obrigado pela presença e pelo apoio, que o Ricardo Raimundo também apoiou como pessoa física a esse evento. Então, a gente já queria agradecer aqui em público. Obrigado pela presença, pelo apoio. E contamos sempre com a sua presença, a partir de 2017, aí como prefeito, nesses eventos, inclusive com o apoio da prefeitura. Charles, eu que agradeço pela oportunidade e o convite de estar aqui. Eu não pude estar ontem, estava viajando, mas o que eu falei, como pessoa física, que nós pudermos ajudar, como pessoa jurídica, empresa, nós pudermos participar. E agora, também no poder público, fazendo um trabalho legislativo, como executivo, e quem ganha com isso? A população. É isso que é importante, a população que acaba ganhando com isso. Mas, com certeza, nós vamos colher muitos frutos nesses quatro anos de um trabalho em conjunto, incentivando cada vez mais a cultura. Ok, obrigado, Ricardo. E você, de casa, continua acompanhando o terceiro festival de música raiz aqui, na Praça da Bandeira. É isso aí. E o leiro sem viola é perdida sem a tinta É o assombado na luta, desarmado sem a pinta É o parceiro sem a risca, é a alça sem a pinta É o ser inteiro na mata, sem levar a pinta E o leiro sem viola E o leiro sem viola Vai aqui a pró-deusada É o rio que já deu sem sanguista e sem pulada A meu lado, Adair e o Vitor O Tragédia! O que você tá achando, Adair? Ele também compõe o Clube da Viola E trabalha incansavelmente, inclusive hoje O dia inteiro trabalhando, né, Adair? Trabalhamos muito Tá de parabéns, né, o pessoal do Clube da Viola Show bonito, maravilhoso Mais um dia aí Vamos tá torcendo que termine bonito Linda festa Vamos ficar esperando quem vai ser o ganhador, né, desse grande show aí Inclusive, Adair, deu hospedagem Algumas duplas que vieram pra Tupã E não ficaram em hotel Ele levou pra chácara dele Hospedou todo mundo Inclusive tratou muito bem Hoje churrascada, violada o dia inteiro É, realmente É, tava em cinco duplas aí, cara Não vou lembrar todos que estavam lá em casa, né Mas passaram lá Nós tocamos até as seis da manhã E nove horas de hoje Começamos a tocar novamente Churrasco E piscina E viola E o pessoal tá inteiro pra poder É, continuar Na violada aí Pra terminar o show É isso aí A música raiz movimentando a cidade de Tupã A música de base Da nossa cidade Que é a música caipira E o terceiro festival continua E você acompanha aí de casa A música raiz movimentando a cidade de Tupã O sol vermelho se senta e aparece E o meu chão só agradece Pelos minutos terminou De uma noite que passou Cheio de réu Com a gente aqui também Nós estamos com uma equipe da imprensa Que é muito parceira Do Clube da Viola Dos eventos culturais aqui de Tupã Nós temos a Rádio Band A Rádio Tupã A MFM E a TV Câmara Que tá aqui sendo representada Pelo repórter Glaucio Tolentino Glaucio, o que você tá achando Desse terceiro festival? Boa noite, amigos do Arte e Cultura Meu amigo Chárez dos Passos Festa bonita A gente trabalha em rádio já há 20 anos E confesso que estou emocionado Porque Tupã tem uma tradição de shows sertanejos Pagode Entre outros estilos musicais Mas música raiz Há muito tempo Tupã não tem oportunidade De conferir um belo espetáculo E hoje teremos Belmonte Amaraí Uma dupla que tem mais de 50 anos A música Saudade da Minha Terra Já foi gravada por mais de 200 duplas No país Então Tupã terá oportunidade De conferir um belo espetáculo Casa lotada Emocionante A disputa acirrada Duplas afinadas E parabéns ao Clube da Viola Tupã MFM Enfim Todos os amigos que contribuíram Que contribuem Para que as coisas aconteçam E o terceiro festival de música raiz Também Obrigado Glaucio E vocês acompanham um pouquinho mais Do terceiro festival de música raiz Pelo Clube da Viola Vamos da galera para Luiz Carlos e Fabiano Luiz Carlos e Fabiano Prepara Paulo Vitor Vem aí Sérgio e Nando Preparando Sérgio e Nando Apresentando Luiz Carlos e Fabiano É isso? Som Em som Como é bonito Estender-se no verão As fontes finais do setão Trabalhando a manhã Deixar entrar Redaços de madrugada Que sobe a coxa azulada Dorme calma a lua irmã Cheio de breu O quadras do campo A tensa lança Que nos faz sentir criança A empanar milhões de lindos A réu esconde As corzinhas Corvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima Do cadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso O galdadoso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva Bom, estamos aqui com o Joãozinho Trinta também Que é da Rádio Tupã Ajudando a transmissão ao vivo Do terceiro Festival de Música Raiz Joãozinho, você que é experiente Que está no rádio há tanto tempo E que conhece o Tupã como ninguém O que você está achando desse festival aqui em Tupã? Muito bom Isso aí está atingindo Toda aquela pessoa Aquele pessoal do sítio Dos distritos Aqui de Tupã Que gosta da Música Raiz Então isso é É uma coisa que não pode faltar aqui Estivemos há alguns tempos Nos eventos que teve em praças também A gente vê que o povo gosta O povo sente falta da Música Raiz Vocês estão de parabéns Tanto com a Rádio Tupã Com Jota Barbosa Ângelo Neto Gabi Fonseca Juan Não teve dúvidas em participar Em entrar com tudo que tinha direito A esse evento Tanto com transmissão ao vivo A Rádio Tupã transmitindo ao vivo Destaques em rotativa no ar Destaques em toda a programação da rádio E tudo isso Com todo esse trabalho Com toda essa união Tem esse resultado que tem Numa noite quente Gostosa que está Pra gente sair de casa Esse calor que tem E vale a pena Vale a pena Porque é pra vir Fazer e assistir Um baita Num evento desse Parabéns Charles Parabéns a comissão organizadora Obrigado e obrigado pela presença aqui No nosso terceiro festival Tupã só tem a ganhar Obrigado a Rádio Tupã Ao Gabi Fonseca Que além Desse apoio todo Na divulgação do evento Tanto antes como durante Eu tenho certeza que vai continuar depois Também participou da homenagem Ao Ângelo Neto Que é quem dá o nome Ao nosso troféu desse ano E você continua Acompanhando aí as apresentações Do terceiro festival de musicais O sol vermelho se estenda e aparece E o vermelho todo agradece Pelos rios que aplicou Todos de hoje Se desprendendo em seus carros São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheio de velva Atrás do cão Pobre está mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de rios A relva esconde as forzinhas Porvalhadas Quase sempre abandonadas Nas impostas dos caminhos A juridíma Cucadeira da floresta Com seu campo abre a festa Revoando toda a selva O rio manso calvadoso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia De velva Aplausos Aplausos para Luiz Carlos E Fabiano Da cidade de São José da Rio Paulo Victor Paulo Victor Que compõe também a comissão Organizadora do festival E que está ajudando Correu atrás de patrocínio Hoje está fazendo toda a narração Ontem e hoje fazendo a narração Trabalhando muito Em prol da cultura raiz Aqui em Tupã Paulo O que você está achando Dessa terceira edição? Olha Charles Quero parabenizar você O Luiz Carlos E toda a comissão nossa A comissão do Clube da Viola Mesmo porque Nós temos uma comissão grande Que correu atrás Como você falou Nós corremos atrás dos patrocínios Graças a Deus O pessoal tem nos apoiado O comércio de Tupã A empresa Os empresários de Tupã Tem nos apoiado Para a realização dessa festa Uma festa cultural Uma festa do público tupainse De graça Ninguém paga nada para assistir Nós temos o grande show De Belmonte Amaraí Que vai brilhantar muito mais Nessa festa E sem dúvida alguma É o Clube da Viola Que está nascendo Nascendo forte Em Tupã Com o apoio dos comerciantes Com o apoio dos empresários E nós esperamos Charles Uma grande festa hoje O encerramento Um grande show E nós vamos trazer mais Com o seu apoio Charles agora é o nosso vereador E vai nos apoiar O Clube da Viola E com certeza Nós vamos fazer grandes festas Encontros de violência Para o povo de Tupã Porque o povo merece Charles Valeu Paulo Parabéns mais uma vez Terceira edição Do Festival de Música Raiz Um grande sucesso Um grande público Valeu Paulo Se não está lá Tão atenta Preciso Contar o doutor Amiga só Aqui em pesquisa Meu marido Eu achei que os poderão Aparecer aqui agora Mas eu queria convidar O nosso presidente Luizinho Silva E quem da comissão puder Para a gente fazer agora A entrega De um troféu De homenagem Luizinho Boa noite Parabéns Uma grande festa Que o Clube da Viola Está fazendo mais uma vez Eu queria Convidar agora Ângelo Neto Nosso locutor Amigo Companheiro E lutador Da manutenção Da cultura raiz Para receber Nas mãos do nosso presidente O troféu recebe O troféu do terceiro festival de música raiz Realizado pelo Clube da Viola de Tupã Recebe o nome Troféu Ângelo Neto Em homenagem A essa grande pessoa Que luta e batalha Pela cultura raiz Aqui em Tupã Ângelo Neto Olha Sinceramente Não tenho palavras Nesse momento Para agradecer A toda Toda a diretoria E eu aproveito então Na presença Do meu amigo Luizinho Silva Nós que somos amigos E todos os anos Trabalhamos juntos Na Rádio Vasco Não é Luizinho? Há muitos anos atrás O tempo de futebol Juntos Programas sertanejos E etc E etc E hoje Estamos juntos aí No Clube da Viola Para mim é muito gratificante Agora Gente Esse para mim É o troféu do ano O maior presente Que eu ganhei Nesse ano de 2016 Com certeza Essa homenagem É esse troféu Eu sempre defendia A música sertaneja raiz Os senhores sabem disso Se querem o programa Raízes do Sertão Querem o Sol Brasil Estarei Logo mais às 5 da mahã Na Rádio Tupã Presentando o Sol Brasil Modão das 5 às 7 da manhã Só modão De qualidade Então aqui Eu quero agradecer A todos Os componentes Luizinho Silva Enfim todos Acabou que eu vou fazer questão De passar para os senhores aí Toda a diretoria Do Clube da Viola Todos já sabem Que o Charles Luizinho Silva Todos Paulo Vitor Também com a Sustbaca A Bebe O Pequimim A Rosa A Jô O Roberto E enfim Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou falar um de todos Para não ser injustiçado Mas eu vou ser bem rápido Porque o pessoal Que é meu Ponte Amaraí O Júlio Ponte Amaraí Eles já estão Tentamente prontos ali Nós já temos também A classificação Das 5 lutas Que se apresentaram Nessa noite aqui Portanto Luizinho Silva Um grande abraço E muito obrigado Para mim Foi o meu Maior presente Presente de Natal Luizinho Silva Obrigado Um dia de manhãzinha Alguém poderá fazer Encontrei com minha preta Quem passeava sozinha E eu disse ó minha querida Tu sabes quando eu te quero Eu sou um moço sincero E seu amor solicita Dizer as que Deus permita Eu sei teu amor que eu tenho Desde de mim Desde de quero Desde de mim Que ele te adora Desde de mim Te venero Porque tu és Deus é seu Porque ele tem Que ele tem Que eu te querer Porque ele tem Que eu te adorar Porque ele tem Que eu te adoro Porque ele tem Que eu te adoro Nossa nova versão É a primeira vez Mas é uma alegria muito grande A gente sempre ouviu falar Em Tupã E meu pai sempre contando Histórias de Tupã Então é uma alegria muito grande Esse festival que é sempre comentado Aí pelo nosso Brasil Então é uma alegria Para mim é um prazer imenso Sem dúvida O prazer é nosso Principalmente porque A comissão Do Clube da Viola Ela se esforçou muito Para fazer esse festival E teve a grata satisfação E eu posso até dizer A sorte de ter vocês Aqui com a gente Dupla conhecidíssima Grandes sucessos Que fizeram no passado Mas que continuam Se perpetuando E com certeza Vai continuar Essa história Essa trajetória De sucesso Sem dúvida Deus queira E a gente está aí Foi até tudo No meio de susto O pessoal falou Vocês vêm Vocês vêm Aí meu pai me ligou Falei vamos embora Vamos passar por lá Vamos caminhar Porque a vida continua E é um prazer imenso Sem dúvida A gente veio aqui Com o maior carinho Do mundo Sem dúvida A apresentação Da dupla Vai começar daqui a pouquinho Inclusive a premiação Já foi até entregue Para as duplas Que concorreram no festival E agora daqui a pouquinho Em instantes Amaraí e Belmonte Estarão no palco Aqui do Espaço Cultural José Anselmo Filho Amaraí Obrigado pela presença Primeiramente Estou doido para assistir A apresentação de vocês Sou fã de carteirinha Adoro as músicas Adoro as modas de vocês E eu queria Primeiramente Eu tenho uma honra Muito grande De te entrevistar E eu queria Primeiramente Parabenizar Pelo sucesso Pela trajetória de sucesso E agradecer Pela presença aqui em Tupã Eu que agradeço Parabéns a vocês E vocês jovens Que realmente Estão assumindo A nossa música raiz A nossa música sertaneja Estão interessados por isso Isso é muito bom Porque não é uma questão Que a gente não gosta Do universitário Gosta sim também Tem muita coisa boa No universitário Mas é o seguinte A gente vê a moçadinha Aprendendo muita viola Aprender a tocar viola Tocar esses ritmos Nosso Rasqueado Aguarânia Enfim Esses ritmos Que ficaram Eu digo assim Que ficaram Porque já existia Antes de nós De Belmonte Amaraí E ver você Falar A respeito da gente E a gente Só tem que agradecer E vir participar Desse festival Também Quer dizer Encerrando É muito bom É, encerrando Com chave de ouro A gente está muito feliz Inclusive Já estão chamando A dupla no palco Então eu queria agradecer Pela entrevista Agradecer pela participação No nosso festival Porque com certeza Fechamos com chave de ouro Esse terceiro festival De música raiz E com certeza A moda de viola A cultura raiz A música de viola Vai continuar E com certeza O Clube da Viola de Tupã Vai trabalhar muito Para que isso aconteça Obrigado pela participação Obrigado pela presença E pela entrevista Obrigado vocês Desculpa aí Porque a gente está meio apressado Mas até de repente Se Deus quiser Nós cruzeia mais Tá bom? Com certeza É isso aí pessoal Amaraí está indo para o palco Belmonte já está para lá E a gente vai agora também Curtir um pouquinho Aliás, pouquinho não O show todo De Belmonte e Amaraí Grande dupla sertaneja Que veio a brilhantar E fechar com chave de ouro O terceiro festival De música raiz Realizado pelo Clube da Viola de Tupã Vamos conferir Belmonte e Amaraí Para vocês Aqui no Arte e Cultura E o Clube da Viola de Tupã O dado desse ano De 2016 Com a graça de Deus Obrigado ao presidente Meu presidente Luiz Gil Silva Toda a vossa comissão Organizadora Porque toda a honra E toda a glória É lá do Senhor Jesus Cristo Vamos dar O Clube da Viola de Tupã O melhor sabente Ângelo Neto Apresenta É um bom monte E Amaraí É uma salve Boca aí Boca aí Boca aí O Clube da Viola de Tupã 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 Amém. 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 Meus cabelos brancos são o resto da infância, tô tendo em criança que jamais sei. Amém. O negócio nosso é envelhecer, né? O homem cantava rato, né? Mas ainda aprenda, eu sou novo. Maraim. Aqui é o Paulo Vitor, da Band FM, aqui atrás de você, ó. Aqui. Belmonte, Amaraim, essa dombra que merece todo respeito. Uma salva de palmas pra eles, gente E a gente que é sertanejo Do rádio, é um prazer estar com você E hoje eu quero fazer um pedido Posso fazer um pedido? Vai embora e não cantar mais, né? Já sei Eu gosto assim Já estamos indo Ó, tem uma música de vocês que eu gosto bastante Que chama O Céu Chorou Por Mim E eu vi ali que não tá no repertório Você canta um pedacinho só pra mim? Não é canta, ué Canta pro cowboy da band? Canta Nós vamos tocar sempre vocês lá na band Canta um pedacinho Essa história Tem uma história na vida do cowboy O pau do vidro do cowboy apaixonado Só um pedacinho do céu chorou por mim Mais uma vez Uma salva de palmas Pra Belmonte, Abaraí, Galéia de Tupã Beleza, caboclo Aí eu sou aí Eu sou narrador também, né? Cima daquela serra Passa boi Passa boiada E lá passa onça Não passa lá aquela dia vossa Eu vou fazer um verso agora Posso fazer? Pode Já que virou festa mesmo Vou fazer um verso que fala Eu provoquei ele, você viu? É, é desse jeito Pode escutucar A comitiva ali, ó A comitiva lá de arco-íris Uma cidade perto aqui Alô, galera da comitiva Um abraço aí O verso que é mais ou menos assim Se o mundo acabar Acaba em barranco Que eu morro encostado Se acabar em cerveja Eu morri embriagado Vai se acabar em mulher Acaba hoje Que eu tô apaixonado O Zé do Prato Acabou Vamos lá Como é que o Zé do Prato falava? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Carinhosamente Prazerosamente Boa noite Vai embora Ele falava assim E ele vai ver a moch E a maraí Boa noite Boa noite Estava toda enfeitada Muita gente na calçada Eu também estava lá Só Deus sabe A tristeza que eu sentia Dois casava, dois vivia Quem chorou sempre me amava Chegou acompanhada Dois quadrinhos Eu pra não ficar sozinho Então entrei para assistir Naquele altar Eu vi morrer Minha ilusão Quando eu vi a aliança Que ele pôs em sua mão Naquele altar Onde morreu Minha ilusão Quando eu vi a aliança Que ele pôs em sua mão Maravilha 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 A saída da igreja Enfeitada Que casou a minha amada Numa grande multidão Entre vivas e parentes E amigos Desejei felicidade A quem me fez Sem gratidão Aconteceu Aconteceu O que eu nunca esperava Uma chuva começava E na festa Pois não vi Ela foi embora Em um carro enfeitado Com seu vestido molhado E o céu chorou por mim Ela foi embora Em um carro enfeitado Com seu vestido molhado E o céu chorou por mim É isso aí pessoal Ao som de Belmonte Amaraí A gente se despede Do terceiro festival De música raiz Realizado pelo Clube da Viola De Itupã Aqui No Espaço Cultural José Anselmo Filho Pra vocês Do Arte e Cultura É isso aí É isso aí Esse foi só um pouquinho Do que aconteceu No terceiro festival De música raiz Que foi realizado Pelo Clube da Viola De Itupã E a TV Câmara Tá preparando A íntegra Com todas as apresentações Com todas as apresentações Do festival Para você Então logo mais Em breve Você vai acompanhar Aqui pela TV Câmara Todas as apresentações Que estiveram presentes No terceiro festival De música raiz E o programa Arte e o programa Arte e Cultura Chega mais uma vez ao final E a gente se despede agora Mas espera a sua audiência A semana que vem Até lá E a gente se despede agora O mais novo ato O ser Fênix É viver Viras Vê, viver Deixando barcas gravadas Na história É o artista que vive Em nós Traçando com amor Suor e arte A sua trajetória Somos Fênix Para sempre O espetáculo Continuará A sua trajetória A sua trajetória E a sua trajetória É o artista que vive A sua trajetória É o artista que vive Em nós Amém Obrigado.